Fala galera! Mais uma vez seja bem-vindo aí no canal. Hoje pessoal a gente vai estar fazendo um buquê de flores do campo, certo? Para quem gosta aí de flores do campo, está aqui uma boa opção para você estar montando o seu buquê, beleza? Então para a gente iniciar o vídeo de hoje, basta você deixar o like aí, se inscrever aí abaixo se você não for inscrito. Lembrando também que essa é mais uma parceria aí com o Everton. O número dele está aí na tela, se você tiver dúvidas, pode estar ligando para ele para tirar as suas dúvidas, beleza? Segue a gente no Instagram também pessoal, a gente posta várias coisas legais lá, perguntando nomes de flores lá, um meio de interagir com os nossos seguidores, beleza? Então vamos lá! Pessoal o que a gente tem aqui hoje? A gente tem cravinha, ela é um amarelinho clarinho. Temos a starstiche, cor de rosa. Temos aqui a boca de leão, cor de rosa também. E temos aqui o lisianto, ele está mais para o roxo, mas ele é um mesclado assim de entre roxo e lilás, certo? E temos aqui a nossa austromélia. Pessoal, muitas das vezes a austromélia vem com a folha amarelada, como está essa aqui, até mesmo podre, né? Então o que é que faz? Você vai limpar ela, para limpar. Você vai passar a mão no caule dela, né? Você vai retirar as folhas. E aqui em cima, pessoal, você nunca vai puxar ela assim. Você vai sempre torcer ela, desse jeito. Por quê? Fazendo isso, você corta ela lá no pezinho. Você puxando, às vezes, você pode tirar a flor do galho, né? Tirar, desmembrar ela do galho. Então você sempre torce a folhinha, certo? Então vamos lá! Vou começar aqui primeiro com o nosso lisianto, né? O lisianto está bem bonito. E aqui eu venho intercalando algumas bocas de leão. Espetadinhas assim para cima mesmo. E aqui a gente vai só acrescentando flores, né? E vai girando o nosso buquê, certo? Vou pegar a startiche aqui também. Está acrescentando aqui no meio. Startiche eu peguei um pacote lá da... Dezei, acho que menos de um terço dele. Acrescentando mais um pouco de lisianto aqui. Isso que eu vou deixar aqui abaixo. É um buquê bem fácil de você estar montando ele. Ele é um buquê quase sem forma, vamos dizer assim. Basta você ir acrescentando as flores nele. E girando o seu buquê. E girando o seu buquê. Desta forma. Claro que a nossa flor de lisianto vai acabar destacando um pouco mais. Tipo, o estilo de buquê aqui, pessoal, ele não usa rosa nele. É até bom, com a alta da flor ali, então, economizando a rosa aí, você vai estar economizando com um bom dinheiro. De vez em quando você dá uma olhada nele por cima, para ver como que está. Agora aqui, pessoal, nessa parte que ele já atingiu um tamanho bom, nosso buquê. Nessa parte de baixo aqui dele, é só acrescentar aqui. Como a gente não tem folhagem para estar fazendo aquele acabamento, então a gente vai fazer o acabamento aqui vai ser com flores mesmas. O que você vai fazer? Você vai vir com a flor um pouco mais baixo, né? Aqui, desta forma. Assim. Você fazendo isso, acaba que seu buquê, ele diminui um pouco. É interessante, parece que ele, que ele fica um pouco menor. Mas, ele sai um pouco daquele padrãozinho. O buquê arredondado, folhagem por baixo. Eu acho até mais bonito assim. Pessoal, outra coisa, eu também não ando mais marrando primeiro uma fita em volta do buquê e depois, vim com outro tipo de acabamento. Por exemplo, o cinzal, eu já amarro ele definitivo. Amarro somente o cinzal. Não coloco outro tipo de fita ou qualquer coisa que seja para segurar o buquê. Então, com o cinzal, eu só faço somente isso aqui. Você deu essa primeira laçada aqui em cima, ele já está seguro. Basta só você vir rodando o seu buquê aqui, né? Para ir desenhando o seu cinzal aqui no caule dele. Desta forma. O buquê de flores do campo também, é um buquê assim que quase você não precisa encher ele de, sabe? De laço, de fita, embaixo. Basta somente você passar um cinzalzinho. Desta forma aqui. Ele já fica um buquê, um acabamento simples, mas fica muito bem feito. Acaba que o simples vira um luxo. E agora eu pego essa outra fita, rodo ela ao contrário. Passando ao contrário aqui. Desta forma. Deixa eu só passar a outra aqui por baixo. Vou pegar a faca, corto o excesso que sobrou. Ver um tamanho que fica legal, geralmente o buquê no campo ia ter um caldo maior. Desta forma aqui é mais fácil para você estar cortando o caule do seu buquê. Mais certinho, vocês podem ver. E aqui a gente finalizou o nosso buquê. Bom pessoal, assim ficou o buquê. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!